Oi gente, hoje eu tô aqui pra responder um tag pra você, que é um tag que eu encontrei, que chama 20 músicas. Infelizmente eu não tô encontrando uns tags musicais tão diferenciados assim, mas eu encontrei esse e eu vou responder esse pra vocês, pra vocês saberem também um pouquinho mais do meu gosto musical. Primeira pergunta é a pergunta eu acho que mais difícil do tag inteiro, que é a sua música favorita. Cara, não tenho assim uma música 100% favorita, eu tenho várias, tipo, cada banda eu tenho uma, não tem como eu falar uma música super favorita. Não faço pra falar, tipo, hoje a música que eu mais ando ouvindo seria American Honey do Lady Anta Bell, então acho que fica a música favorita do momento aí. Música que você mais odeia? Essa é fácil, eu falei no meu vídeo de músicas grudentas dela, odeio ela mesmo, não, 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 é aquela música que você não aguenta ouvir, pra mim é essa, que é Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Terceira pergunta é a música que te deixa triste. Várias músicas, assim, tem esse efeito de deixar você mais pra baixo, mais triste, mas uma que eu gosto bastante e que eu andei ouvindo esses dias e eu tava emotiva, assim, foi Hurt, do Johnny Cash. Quarta pergunta é uma música que te lembra alguém. Cara, tem várias músicas que me lembram várias pessoas, mas a primeira que vem na cabeça é Bad Medicine, do Bon Jovi, que eu lembro da minha amiga Isabela, que a gente ficou meio que viciada nessa música, a gente ouvia essa música direto. E então, Bad Medicine acaba me lembrando ela. A quinta é uma música que te deixa feliz. Também são várias, depende do momento, mas eu acho que duas que funcionam muito bem pra isso é Killer Queen, do Queen, que é a minha música favorita do Queen, e também Money Talks, do ACGC. A sexta questão seria uma música que te lembra um momento específico. Eu escolhi uma, assim, que foi a primeira realmente que veio na minha cabeça, que é Take Me Home Country Roads, de John Denver. E eu lembro logo que eu vim aqui pra Franca, que foi a primeira vez que eu saí, esse ano, aqui em Franca, que eu fui num clave perto de casa, e o Jake Cordell, que fez o review, tava tocando, e eu e a Amanda, que mora aqui comigo, a gente ficou cantando essa música, e a gente ficou e virou meio que a nossa música. Eu ouço essa música, lembro desse dia, lembro dela, e ela também. Sétima questão, uma música que você lembra a letra inteira. Pra mim é fácil, porque são um milhão de músicas, eu posso falar qualquer uma, a letra inteira. Eu guardo muito fácil a letra de música, eu gosto muito de música, acredito que seja por isso. Mas eu escolhi uma, que é uma que eu adoro também, é aquela que eu canto inteira, no tempo, certinho, sem ter com ela tocando, sem ter fone de ouvir, sem ter nada. Eu lembrei, eu canto ela, e eu canto ela bonitinha, no tempo, sem nada. Que é More Than Words, do Xtreme. Eu amo essa música de paixão, pra mim é uma das baladas do rock, assim, mais perfeitas que existe. É More Than Words, eu amo muito essa música, e é uma música que volta e meia eu tô cantando por aí inteira, sem ter nem acompanhamento, então olha, escolhi essa. A oitava é uma música que te faz dançar. Essa eu não precisei nem pensar, é uma música que eu sempre coloco quando eu vou limpar meu quarto, quando eu vou limpar a casa, que é Man, I Feel Like A Woman, da Shania Trin. É aquela música que eu sempre to... E fico me imaginando que eu to no clipe com ela, o que não faz nenhum sentido, ela tá lá toda sensual, toda sexy no clipe, e eu fico tipo... Man, I Feel Like A Woman. Então não dá, não dá nem pra falar, nossa, você dança essa música. Não dá, mas seria uma música que me faz dançar, que me deixa animada no nível, vamos dançar. A nona questão é músicas que te ajudam a dormir. Não tem uma música assim, eu geralmente quando eu tô com insônia, eu coloco músicas de meditação pra dormir mesmo, ou porque eu acho que é o que mais assim, relaxa, que você interioriza, assim, que eu acabo dormindo. Mas às vezes funciona, às vezes não funciona, você sempre tenta ativar erro. Música que você gosta em segredo? Bom, não é tão segredo assim, mas é aquele negócio. Né, tem gente que fala, ah, você gosta disso. É Taylor Swift, eu sempre tô cantando músicas de Taylor Swift. Óbvio eu gosto das músicas mais antigas, mas às vezes não, porque são músicas muito adolescentes, aí eu acabo cantando mais das novas, né? Então, depende da época, mas eu gosto de Taylor Swift, eu gosto da história inteira da Taylor Swift. Eu acho que, tipo, mesmo ela mudando bastante, hoje ela não tem nada de country, ela é completamente pop, mas é uma artista que eu continuo gostando muito, mesmo ela tendo mudado de estilo. Eu acho que ela se tornou uma compositora muito melhor nesses últimos tempos, nesses últimos dois álbuns, no Red e no 1989. Mas ela, óbvio, perdeu um pouco a identidade que ela tinha no começo, que foi o que me fez começar a ouvir ela. Música com a qual você se identifica? Também não é bem de momento, mas... Hoje em dia eu não me identifico muito com a música Welcome to Wherever You Are, do Bon Jovi. Tipo, aceitando meio que tudo que acontece na vida tem um porquê. E, tipo, que a gente tá caminhando pra algum lugar, e que a gente já tá num lugar, que a gente vai sempre caminhar pra frente, e que essa é a nossa vida e tudo mais. Você ter uma imagem de você e quem você é, e tentar chegar nessa imagem de uma pessoa melhor e tentar sempre melhorar. Eu gosto muito dessa música por causa disso. Uma música que você cantava e agora odeia. Na verdade, eu já passei da fase do ódio das músicas, até consigo ouvir, mas era Sweet Child O' Mine. É aquela música que eu sei decor, e só que, tipo, você começa a ouvir, você já faz chapéu. Eu não tô afim de ouvir essa música. Tipo, qualquer lugar que você esteja. Você tá num encontro de motos, você tá num show, o babaca tá tocando, você tá em qualquer lugar. Já começa o riff, o comecinho do riff, da guitarra. Já dava aquele comichão, você fala, não, não faz isso. Mas agora tá, tá, é, eu consigo ouvir nos lugares, eu não ouço em casa, mas eu consigo ouvir Sweet Child O' Mine que tá tocando em algum lugar. A décima terceira questão é a música do seu disco favorito. Como eu já falei, eu não tenho um disco favorito. Eu tenho cinco bandas que eu considero, assim, as que eu mais ouço, que são as que eu mais gosto, que eu tenho, tem vários significados pra mim, que são as cinco bandas e cinco discos que eu falei nos meus cinco discos que mudaram a minha vida. Vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês. vocês vão lá ver e vocês ficam sabendo também as cinco músicas favoritas, uma de cada disco favorito. Décima quarta questão é música que você sabe tocar em algum instrumento. Bom, pra quem não sabe ainda, eu sou uma iniciante eterna na guitarra. Eu sempre começo, aí, eu não consigo trazer a guitarra aqui pra casa, fico na casa dos meus pais, eu volto pra casa dos meus pais, eu começo a tocar, eu dou uma desenfrujada, daí eu volto pra cá, fico mais tempo aqui do que lá, e acabar que eu nunca consigo evoluir. Mas eu consigo tocar Wish You Were Here sem introdução, Knockin' on Heaven's Door. Décima quinta é a música que você gostaria de cantar em público. Porra, são tantas. Mas são tantas. Mas eu coloquei uma que, assim, ninguém conhece. Na verdade, pouquíssima gente conhece. Que é a música do Nashville, do seriado que eu assisto. Chama Don't Put Dirt On My Grave Just Yet. Eu acho uma música que é cheia de atitude. Décima sexta questão é uma música que você gosta de ouvir dirigindo. Eu não tenho costume de dirigir, eu não tenho carro. quando eu tô na casa dos meus pais, eu não pego o carro também. Mas uma música que eu gosto muito de ouvir em diário, me ouvir no carro, sempre que eu vou viajar, eu coloco no iPod, é Highway Song, do Blackfoot. A décima sétima questão é música da sua infância. E a minha infância foi marcada com muita música. Porque além das minhas, tipo, eu ia na casa das minhas primas, minhas primas, e tava lá, tipo, rolando Spice Girls, Backstreet Boys, e Furacão 2000, e tudo mais. Então, tipo, eu sempre tive muito contato com muita música diferente quando eu era pequena. o que eu, assim, era viciada, de verdade, era Sandy Junior, tipo, pra caramba. E Chiquititas, eu acho que teria essas duas. Décima oitava pergunta é uma música que ninguém imagina que você goste. Aí vem o momento vergonha alheia. Vocês vão olhar pra mim e falar O quê? Como assim? Eu não vou mais assistir esse vídeo. Mas é Love Bug, do Jonas Brothers. É uma música que eu acho muito fofa. E eu acho, tipo, bonitinha. E eu simplesmente gosto, gente. Não tem o que fazer. E... Eu não tenho Jonas Brothers no meu computador, nem nada do tipo, mas... É uma coisa que eu já tive. E essa música eu achava, tipo, muito fofa. Eu adoro ela. Eu gosto dela até hoje. A décima nona pergunta eu não gostei muito. Na verdade, eu não gostei nem da décima nona, nem da vigésima. Mas eu achei muito mórbida a décima nona. Que é uma música que você quer que toque no seu velório. Mas assim, se eu morresse hoje, que é triste, eu não vou morrer. Eu quero morrer com, tipo, 90 anos. E ser aquela velhinha super produtiva que trabalhe, que faça um milhão de coisas com 90 anos. mas eu tocaria I Pie Die Young, do The Band Ferry, que é uma banda que eu gosto muito do início deles. E eu acho a letra, tipo, super tocante. E... Triste, mas tocante. A vigésima é uma música que você quer que toque no seu casamento. Gente, eu não penso em casar, não penso em nada disso. Mas é uma música que eu acho muito bonita quando toca em casamento. Que me emociona. E me emociona muito porque meu primo canta em casamento. Quando ele tá cantando em casamento, eu me emociono mais ainda. que eu falo, gente, da minha família. Olha que lindo. Que é Ave Maria. Então, seriam essas as 20 perguntas. Então, o vídeo é esse, gente. Um pouco mais comprido do que eu imaginava. Eu fico por aqui. Me sigam nas redes sociais. Vão ter todos os links aqui embaixo. Tem o Instagram. Tem o Snapchat. Tem a página no Facebook. Tem o Twitter. Tá tudo aí, gente. Só seguir aqui embaixo. Dêem joinha no vídeo. Se inscrevam aqui no canal que me ajuda pra caramba. Eu adoro ter inscritos novos. Eu vou correndo lá ver quando tem inscritos novos. É verdade isso. Mas eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.